Momento da Diversão Kids Vovô, por que você tá chorando? Não chora, vovô. O Jorge já vai voltar. Não é nada não, pessoal. É que eu estou cortando a cebola. É só isso. Mas não fica triste, vovô, porque tem muito mais cebola aqui no cesto. Olha só. É, eu sei. Obrigado, Júpiter. O capitão tava chorando também. Só que ele não tinha nenhuma lágrima. Vovô, por que você tá chorando? Não chora, vovô. O Jorge já vai voltar.